Você deve estar no sofá da sala, a TV no mudo e as luzes apagadas. Não dormiu também, tá de cara inchada, desde ontem que não bebe e não come nada. Ah, tá ruim aí, tá pior aqui, mas a gente é pouco o suficiente pra nenhuma gente. Você pode insistir, ou vem aqui, me vê joelho feito cachorro, sem dor e com medo. Volta agora, a gente tá perdendo tempo. Ou vem aqui, me vê joelho feito cachorro, sem dor e com medo. Volta agora, a gente tá perdendo tempo. Se a falta do seu beijo matasse, acho que eu tava morrendo. Se a falta do seu beijo matasse. Você deve estar no sofá da sala, a TV no mudo e as luzes apagadas. Não dormiu também, tá de cara inchada, desde ontem que não bebe e não come nada. Tá ruim aí, tá pior aqui, mas a gente é pouco o suficiente pra nenhuma gente. Você pode insistir, ou vem aqui, me vê joelho feito cachorro, sem dor e com medo. Volta agora, a gente tá perdendo tempo. Ou vem aqui, me vê joelho feito cachorro, sem dor e com medo. Volta agora, a gente tá perdendo tempo. Foi? Foi? Foi só me ver, só isso, meu aposto já caiu. Venho me contar que tava arrependida Mas não era a vida que você queria Tô vendo que aprendeu Foi tarde, mas percebeu Que não tem meu beijo Não tem meu colo na perna da mesa Que eu choro bola, lápis de olho é certeza Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que eu choro bola, lápis de olho é certeza Maquiagem não diz faça tristeza Maquiagem não diz faça tristeza E foi só me ver Sangue sumiu, a postura caiu Venho me contar que tava arrependida Mas não era a vida que você queria Tô vendo que aprendeu Foi tarde, mas percebeu Que não tem meu beijo Não tem meu colo na perna da mesa Que eu choro bola, lápis de olho é certeza Que não tem meu beijo na perna da mesa Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que eu choro bola, lápis de olho é certeza Maquiagem não diz faça tristeza Maquiagem não diz faça tristeza Maquiagem não diz faça tristeza Decorou que são cinco camis Sete sinais Vinte esquinas e dois hospitais Para apertar o nome O céu explica tudo Ou mais ou menos assim, ó Pera só Doente de saudade Tô contando as horas São dois dias sem te ver Já deu pra entender Que você faz falta Vem, vem E pra chegar até você Eu já decorei São cinco da M, sete sinais Vinte esquinas, dois hospitais Sete andares São duas portas Tô no seu quarto A hora é agora Vem, vem Desliga esse abajur O filme é só para uma desculpa Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz A escolha é sua O filme é só para uma desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você Eu já decorei Eu já decorei Eu já decorei São cinco KM, sete sinais Vinte esquinas, dois hospitais Sete andares São duas portas Tô no seu quarto A hora é só para uma desculpa O filme é só para uma desculpa O filme é só para uma desculpa A gente pausa, volta e continua A gente pausa, volta e continua E aí meu amor E aí, meu amor E aí, Valinho Vamos juntos, vamos juntos Assim com a gente Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você O coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha eu não sabia Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar do que de flor e se puxar um outro dia Sem ter valor Nenhum valor Pra um outro alguém E aí, diz aí Tô mais adoro e mais seguro do que eu quero Ganhei esquina e na parede Se eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto E aí, meu amor Tô mais adoro e mais seguro do que eu quero Ganhei esquina e na parede Se eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto O coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha eu não sabia Falar de amor Você sabia? Falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar buquê de flores que mocharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor pra um outro alguém E aí, meu amor Tô mais adulto e mais seguro do que eu quero Quem é escrito e não apareça eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto E aí, meu amor Tô mais adulto e mais seguro do que eu quero Quem é escrito e não apareça eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Mais amor e menos drama, muito mais amor, muito mais amor Faz tão pouco tempo que prometo eu beijo Gostei, mas eu não nego que eu tô comendo Vai que acontece quando a última vez Me entrega, te amo, cê foge Quando eu tenho pedido a cada e cê vem pra cima Faço uma mensagem, olha você me dando a esquina Na minha intimidade você foi entrando Deus faz já te aprontar e a gente tá socando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca para Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca para Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama E quando eu tenho pedido a cada e cê vem pra cima Faço uma mensagem, olha você Na minha intimidade você foi entrando Deus faz já te aprontar e a gente tá socando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca para Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca para Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca para Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Paraná é a carta de dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Que? Que? Pra quê? Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Todo? Todo o mundo tem uma pessoa Que? Pelo ouro, salve todas, hein? Pode o quê? Pode! E você também tem que eu sei, aquela pessoa, não adianta negar, negar não. E quem vai se lir, carta branca na sua vida, pra ir e voltar, quando quiser, contar vai deixar de ser o que é. É, todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, não precisa de dia e nem hora pra chegar na porcaria, do meu coração já tem seu nome. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, não precisa de dia e nem hora pra chegar, já tem seu nome. Não precisa de dia e nem hora pra chegar, já tem seu nome. Não precisa de dia e nem hora pra chegar, já tem seu nome. Não precisa de dia e nem hora pra chegar, já tem seu nome. Não precisa de dia e nem hora pra chegar, já tem seu nome. não precisa de dia e nem hora pra chegar, Junt nós. Não precisa de dia e nem hora pra chegar, já tem seu nome. E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora A bunda é me agrada E tô caindo fora Você não percebeu Mas disse, ô Caiu na montina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo A malha é fácil, amor Embora o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A minha sede de fazer Amor A malha é fácil, amor Embora o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A minha sede de fazer Amor A malha é fácil, amor Embora o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende Até a minha sede de fazer Amor É fácil demais É, já tá ficando chato É, já tá ficando chato É, a encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é Se o que dói me doer Se o que dói me doer Sem você Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada A chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é Se arrepender Se o que dói me doer Sem você Deixa Deixa Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada A chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora Cinco dias, uma hora e dez minutos Que eu não te vejo Que eu não te vejo O galógico Quantas horas Enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos Que eu não te vejo Na sala de acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando Eu tô ficando louco Tá esperando Um dia sem você Parece um ano Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Uma próxima Que eu não te vejo Aprendendo o volume Mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Um dia sem você Parece um ano Raciocínio lento O quarto não é estranho A cabeça doente O que é que eu tô fazendo Fui usado de novo Isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro Ontem à noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só cê sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, diz aí! E a boa saudade não combina Seu jantos novamente me venceu É fácil usar quem ama e já perdeu E saia a próxima e peça já deu E se o seu coração E não É fácil usar quem ama e já perdeu Eu já bebi E eu não sei Mas eu sim lembro O quarto não é estranho A cabeça doente O que é que eu tô comando O que é que eu tô fazendo Fui usado de novo Isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro Até à noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só cê sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei a cem por hora a sua esquina Troca a porta de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já perdeu E saia a próxima e peça já deu E usiu o seu coração E não perdeu Ah, diz aí Virei a cem por hora a sua esquina Na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já perdeu E saia a próxima e peça já deu E usiu o seu coração e não perdeu E saia a próxima e que son pouca E saia a próxima e que in missão E não perdeu O que é isso?